Música Bem vindo ao ano de 2020 Música 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 Mas não é escroto E agora eu vou além Você não vai melhorar Criticando ninguém É que é passarinho E eu não prospero Não é sabiá Rima boa Quero quero Porque você é idiota Tá de marola Minha rima chega A ideia brota Na moral parceiro Eu vou brincando e boto a cara Por isso que eu faço a rima Com a boa levada Pra mim você tá todo horrível Não tá entregando uma rima E tá mostrando um nível Eu não entendo Você não rima Você não improvisa Você só tá envergonhando Um evento que você pisa Eu não sei rima Isso que cê diz Esqueceu que do hip hop Eu sou um eterno aprendiz Por isso eu vou falar O meu proceder Só anjo já consegue Botar três pra correr Mas nenhum dos três vai correr Eu faço meu freestyle E sempre boto isso pra fudê Porque no campo eu corro Igual um me bater Porque vejo de longe Que os cana querem me bater Música Música Os cana não vão te bater Tu só vai apanhar na roda Vocês são fudidos Porque vocês se acham foda Vocês não entendem Que a vida é um detalhe Vocês poderiam se juntar Pra aprender a fazer freestyle Vou te dizer Você tinha que tá na aula Pra poder aprender É neurose A rima não é bacana Vocês tão vendo a primeira vez Nós tá aqui toda semana Toda semana A merda é matuto Que tudo que tu faz De rima não tem de estudo Aí tem medo Eu faço vergonha Chego agora Por isso que a plateia Quando eu tô manda Rima ignora Cê precisa de apoio Só na hora A escola era mais vermelha Do que seu olho Cê tá entendendo Camarada Você é mó tédio É o único aluno Que repetiu sete vezes O ensino médio Cê ainda perde Mas tô pronto Tô explica Já tá na hora de ser Para de vejar o Neymar Cê tá toda semana Você não elabora Já marcou sua presença Já pode meter embora Ai Você fala que eu invejo o Neymar Então tranquilo mano Deixa só argumentar Ai Papo reto Esse moleque é uma mulher Eu tô fechado com o Zico Porque ele bota no Lula Isso aqui é batalha de rima Não é futebol E aqui ninguém dribla Vocês tão tentando Tão tentando E não chegar Não chegar nenhuma Vocês são esquisitos Muito barulho para a batalha Pela primeira vez em 20 anos Faz o Aida Na moral Que normalmente Nossa fase 2 Então família Quem terminou Começa Inclusive na cortada De votação Quem preferiu agir No conteúdo Do trio Da minha amiga Anjos Mãe Levantou a mão A barulho A minha amiga Zé faltou respeito Mas Quem preferiu agir No conteúdo Do trio Do meu nome Do meu nome No Chile A minha direita Levantou a mão Foda Ai Vocês tão mortos Porra Com todo respeito Já não sabe? Com todo respeito Mesmo Você não vai gritar No meu nome Só sai Esse ano Que ela tá aqui Todo domingo Mano Vocês vão aprender Onde é possível Pra confirmar Que eu preferi agir E que eu perigo Do trio Da direita Do meu nome Chile Levantou a mão E faz barulho Capitado Absorvido Diferentemente Que eu preferi agir Me compondo Do trio Da esquerda Da minha amiga A gente Zé Missinho Levantou a mão E faz barulho Agora sim Pra confirmar A minha esquerda Do trio A gente E faz barulho A gente Amadine Do trio Do chine Ooooooo Ooooooo Primeiro round Quem terminou Começa Que bagoto O que é isso? O que é isso? A questão é que MC tem que ter qualidade Vocês dois, junta três, não dá um Pra ver o que é merda e fede é a verdade, né? Vocês tem que entender que vocês não passam é de um nada Tem que entender que vocês não tem merda de levada Entende que a merda de vocês é encaixada E tudo o que vocês fazem não reduzem a nada Agora causa arrepio Tá falando da gente, os integrantes do T-trio Senhor Ozi Aqui na caminha, toma vergonha na cara Dos mamães de a mina rimar sozinha Rimar sozinha porque representa Tu bate de frente e não aguenta Independente se é macho homem feminino Aí parceiro, tu apanha e por isso sai de cantinho A questão é rimar na linha Mas é a questão que ela rimou sozinha Você tá entendendo, camarada seu louco Ela tá rimando sozinha, carregando esses dois corpos Ela rimar sozinha, eu vou explicar Só ela sozinha é o suficiente pra ganhar Você quer uma desse papo? Pra mim você é um cego É o trigo dos MC, o trigo dos três ratos cegos Três ratos cegos Fala o pato, três ratos cegos Que te ganha usando o Blink-Boo Então tá tranquilão Aí, pra tudo exposta Ela tá jogando o Play 2 Porque tu tá com dois play nas costas Entender qual é a realidade E entender qual é a realidade E o que eu preciso Nós somos um fio Vivemos o coletivo Aqui não tem essa de ninguém carregar nas costas Vocês não reconheceram que essas rimas são de bosta Calma, tô rimando Eu entendi O copo aqui dá anjos Mas o trio Escuta improvisado Aqui tem o anjo Marta e Dona Diabo Tô rimando um feste A plateia não anima Porque os MC tão com muita baixa estima Então parceiro Eu faço a rima pros amigos Entenderem que é muito mais do que ganhar É muito mais pra telazer Eu vou gastar num papel Sem maldade cegos Viu, irmão do Jorel Olha pra esse louco Já repara Parece o Caio Castro Que colocou anabolizante na cara Irmão do Jorel Na verdade eu tô botando sagacidade Realmente eu sou o irmão do Jorel Hoje nessa rima Tá faltando um abacate Cê fala que eu sou o diabo Cê que é treta Porque hoje cê vai sentar No colinho de capeta No colo do capeta Eu faço meu fritar E minha lírica é bereta Ai, papo reto Não acho que tô talento Nem que o junto Senta no tridente Não é o Poseidon Nenhum Tua rima é bereta Você tomou berita Vocês tomou com conta Só tem rima esquisita Eu nunca entendo O que tá acontecendo Cadê a articulagem de vocês? Só tão enfraquecendo Eu tenho meus poderes Fala com ele aqui O Caio Castro dos Prazeres Tem, escrito Ainda tem no trio O cara é terroroso Mas tá ligado O término é externo Fala aí Meu nome é dado meu Aqui o direito Ai, parceiro Que usa anabolizante Eu ponho Parceiro Por isso que tu vai ser sempre um frango Vou na ataque Parece o William Vai dar fábrica de chocolate Aê, maludão Como assim? A batalha de rima Não é que você fica passando a mão de mim Cala a mão Cala a boca no caminho Olha pra sua cara Você parece um charopinho Só rima de maluca Não senta no pridente Mas você senta na piroca Sem ironia Eu sento na piroca E vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar